Um fato grave aconteceu lá em Flórida. Uma criança foi calçar o sapato para ir para a escola. Dentro do calçado tinha um escorpião, acho que um escorpião amarelo. O helicóptero do SAMU foi para a Flórida, trouxe a criança aqui para Maringá. Claudio Omar acompanhou o resgate. Vem comigo, Maringá. Alô, Flórida! Coloca a reportagem no Balanço Geral. O helicóptero do SAMU acabou de deixar aqui o hospital universitário em Maringá. Foi um procedimento muito rápido, da chegada à partida. Por quê? Viaturas já esperavam aqui as ambulâncias para fazer o transporte de um garoto de seis anos. Até o hospital universitário são alguns metros apenas. Cumprimento de protocolo. A aeronave pousou depois de vir de Flórida, cerca de 50 quilômetros daqui, pelas vias terrestres, uma ambulância demoraria em torno de 50 a 1 hora. 50 minutos a 1 hora. Mas a aeronave fez em cerca de 10 minutos, para dar agilidade ao atendimento a esse paciente que foi picado por um escorpião amarelo. Segundo informações, ele foi calçar um sapato, quando então foi atacado pelo escorpião. O menino passou por uma avaliação médica no hospital local de Flórida. Mas por conta de tratar-se de algo preocupante, segundo as equipes, então ele foi transferido aqui para o hospital universitário. Nós conversamos com o doutor Maicon, que fez todo o acompanhamento, desde Flórida até a chegada aqui ao hospital universitário. Ele falou sobre a situação, o estado dessa criança nesse momento. A equipe de saúde do município atendeu prontamente a criança, fez o procedimento que tem que fazer, que é analgesia no local, remédio para a dor, assegurar a pressão da criança, deixar a criança estável, né? E ligou para o SAMU. Aí rapidamente foi acionada a aeronave. Qual que é a situação dela nesse momento, doutor? No momento é uma criança que está consciente, orientada, só que a picada desse tipo de inseto, de aracnídeo, é uma picada que gera bastante preocupação. Além da dor, a introdução do veneno na corrente sanguínea pode gerar uma inflamação bastante intensa no corpo, principalmente nas vias renais. Então, assim, essa criança foi trazida para um centro de referência, que é o HU, justamente para passar por um procedimento mais detalhado de exames e de cuidados intensivos de UTI, justamente para assegurar que os órgãos dela, principalmente a parte final, funcionem bem e tenham alta logo em seguida. Esses insetos, esses aracnídeos, eles se escondem realmente em lugares escuros, abafados, com calor, né? Então, calçado é a principal, talvez seja a principal local de diação do escorpião. Entra dentro do calçado para se proteger, talvez, e inadvertidamente a gente não vira o calçado, não bate, acaba sofrendo um acidente. Tá aí, então fica de alerta, hein? Você foi calçar um sapato, um tênis, bate, bate para ver se não tem nada dentro, porque aí o caso tinha um escorpião e a criança foi trazida, aqui para Maringá, mas está sendo bem atendida ali no Hospital Universitário e, graças a Deus, não foi nada de grave, não. Ainda bem, né? Ainda bem. E a ação rápida do pessoal do SAMU de helicóptero no socorro para Maringá foi bastante importante também. Quero falar...